Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Análise de Notícias Internacionais com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia-a-dia. Meu nome é Alexandre Pitoli e com trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões, na edição desta terça-feira, você vai ficar sabendo. Líder do Grupo Wagner diz, recuamos para evitar um derramamento de sangue russo. Este é o destaque desta edição do Análise de Notícias Internacionais, que só está começando. Enquanto isso, eu chamo a sua atenção porque é fundamental contar com a sua participação via chat, deixando o seu like, o seu joinha, a sua inscrição. Esse é o caminho da gente se conversar por aqui através do canal Daniel Toledo, que diariamente traz muita informação para você. Se você ainda não clicou ali no inscrever-se, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se já está inscrito, já está inscrita. Nosso muito obrigado. Vamos com a análise desta terça-feira, que traz o destaque sobre o líder do Grupo Paramilitar, Wagner, o Pregosim, que fez a sua aparição pública. E na primeira aparição, após o fim da tentativa de rebelião, ele disse que os mercenários recuaram para evitar um derramamento de sangue de soldados russos. Em comunicado, Pregosim afirmou que o motim, abortado após negociação com o governo russo, não tinha a intenção de derrubar o governo do presidente Vladimir Putin. O objetivo da marcha era evitar a destruição do Wagner e responsabilizar os funcionários que, por meio de suas ações não profissionais, cometeram um grande número de erros, disse Pregosim em uma mensagem de áudio compartilhada em um canal do Telegram. No último sábado, lá dia 24, você se lembra, no sábado retrasado, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, confirmou que houve negociações entre as partes, a Rússia e os membros do grupo Wagner, mediadas pelo governo de Belarus, e um acordo foi alcançado com o grupo. Ele acrescentou que evitar derramamento de sangue é mais importante do que perseguir alguém criminalmente. Nenhum dos membros do grupo Wagner, que participaram da rebelião, será alvo de perseguição criminal. Além disso, os mercenários que não aderiram à revolta serão integrados ao Ministério da Defesa russo. Desde o acordo, não se sabe onde Pregosim está localizado. Segundo o pacto firmado, Pregosim deveria viver em exílio em Belarus. Com relação a esse assunto, no último final de semana lá atrás, lá de 24, 25, enfim, confusão, o mundo em pânico. Será que Vladimir Putin cai? Será que vai ser deposto? Será que os membros dessa operação Wagner vão conseguir, enfim? Na verdade, aparentemente, para mim, um jogo de cena. Trata-se de um Pregosim, de uma pessoa muito próxima a Vladimir Putin. Trata-se de quem conseguiu, através do jeitinho russo, tem o jeitinho brasileiro, não é? Mas tem o jeitinho russo, enriquecer. E imaginar que este poderia atacar um dos seus principais aliados, soou estranho. Entretanto, nós acompanhamos ao longo da semana passada também, falas de representantes da OTAN, dizendo que estão prontos, ao mesmo tempo falas do Pregosim e de outros, dizendo que as ogivas nucleares russas também estão prontas. Eu fiz uma fala numa análise num outro canal, tempos atrás, dias atrás, e me perguntei, será que, de fato, líderes europeus, países que compõem a OTAN, estão dispostos a entrar numa terceira guerra mundial? Porque será? Se a gente imaginar o poderio bélico nuclear russo, aliado à China e a países como Irã, se eu imaginar que a OTAN vai enfrentar esse tipo de inimigo, eu me pergunto novamente, Macron, Olaf Scholz, entre outros, próprio Biden, estão dispostos a encarar essa? Estão dispostos a saber se, de fato, as ogivas nucleares da URSS estão funcionando? Estão dispostos a colocar o seu exército, a possibilidade de ter o território devastado, como viveram em duas grandes guerras? Você acha mesmo que Macron, Schultz, entre outros, estão dispostos a isso, pela Ucrânia ou pela manutenção da OTAN? Eu acho que é aquele duelo, lembra do Velho Oeste? Aquele duelo, quando, de costas, os inimigos opositores, ali os oponentes, caminham para lados opostos, contam até 10, só que na hora de virar, os dois fogem. Está me cheirando isso. Está muito estranho. Entretanto, existem alguns ainda que estão esticando essa corda. Muito bem, essa é a análise de notícias internacionais e, na próxima edição, amanhã a gente vai falar sobre a Polícia Federal do Brasil, que realizou uma operação contra fraude e invistos para os Estados Unidos. O análise de notícias internacionais traz os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais. Até lá.